Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, também é um momento muito difícil, para mim é um momento muito complicado. O senhor sabe, presidente, que na legislatura passada eu fui relator da comissão processante do impeachment do Pesão, então a gente sabe como a casa se procede nesse sentido e como esse instrumento é um instrumento democrático. Eu, conversando com o governador, tenho tentado ajudar nesse distensionamento, nesse diálogo, tentado fazer com que o Estado do Rio não viva de novo aquele momento complicado. Eu, desde o primeiro momento, defendi as investigações, desde o primeiro momento nós defendemos as investigações e a gente acredita que seja uma oportunidade, inclusive, para que todo esse tensionamento, todo esse clima, toda essa estabilidade, o governador, como tem dito para a gente, que não tem absolutamente nada a ver, não tem nenhum tipo de relação com todas essas acusações que estão sendo feitas a ele, ele nos deixa muito tranquilo nesse momento em votar favorável à admissibilidade do processo de impeachment. Isso porque, todos sabem, não há nenhum pré-julgamento nesse momento, é um momento, eu até louvo a decisão do presidente de dividir essa responsabilidade com o parlamento, é importante isso, o parlamento tem essa prerrogativa e o presidente faz questão de estrelar ela mais. dizer também, senhor presidente, que nas questões das contas, a gente percebendo aqui rapidamente, numa leitura muito superficial, a gente percebe que os índices das atuais contas do governador são melhores que das contas do governador Pesão, aprovadas no ano passado. Então, eu acho que se tratando de um pré-julgamento, não se tratando de um pré-julgamento, mas sim de uma oportunidade do governador poder distensionar todo esse momento e trazer informações importantes que tirem o governador do foco dessas denúncias, já o que ele tem dito, eu voto sim pela abertura do processo, acreditando na defesa do governador, no contraditório e nos princípios enraizados dentro dessa casa, que eu tenho certeza que terá muita responsabilidade e cautela.